Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. E aí ele fala das perseguições e aflições que aconteceram a ele em Antioquia, em Icônio, em Listras. Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Então ele sabia que havia um que era capaz de livrá-lo também das perseguições. E é a esse que nós recorremos também. Porque nós sabemos que a vida do cristão não é livre de perseguições. Não é livre. Inclusive agora tem uma discussão muito grande aí de um projeto lei. Estão dizendo que vai proibir passagens da Bíblia, não vão poder mais ser publicadas, que vão excluir versículos da Bíblia e coisa e tal. Eu vejo essas notícias e eu nem me preocupo. Porque o guardador da Bíblia, da palavra de Deus, é o próprio Senhor. E os homens podem se espernear, os homens podem fazer o que quiserem. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Veja aí os exemplos da China, por exemplo. A China é um país comunista. Foi durante muito tempo perseguidora de cristãos. Chegou uma época, durante a Revolução Cultural Chinesa, isso foi nos anos 60, se não me engano, 50 ou 60, eles enterravam vivo. Vivos, pastores que pegavam pastores pegando a Bíblia, enterravam os caras vivos e destruíam tudo o que tinha a ver com o Ocidente. Então, entravam numa casa, o sujeito tinha lá um piano importado da Alemanha, punham fogo no piano, porque aquilo era do capitalismo, era do imperialismo ocidental. Então, não podia. Então, houve uma... Chamou a Revolução Cultural. Quem quiser saber mais, pesquise no Google sobre a Revolução Cultural. Foi quando o governo chinês deu poder aos adolescentes. Olha só, olha só a cabeça. Os adolescentes receberam poder e autoridade para comandar perseguições. Você dá autoridade para um bando de moleque, eles não sabem o que fazer com a autoridade. Então, fizeram as maiores aberrações possíveis. Depois, é claro, o próprio governo chinês viu que tinha dado um passo errado e voltou atrás, mas aí o estrago já tinha sido feito. E a Bíblia foi queimada aos montes. Pilhas de Bíblia foram queimadas, livros cristãos foram queimados, até música, música clássica, partituras de música clássica, porque eram ocidentais, porque eram do capitalismo, porque eram do imperialismo ocidental, eram proibidas, foram queimadas. Instrumentos musicais, violinos, foram queimados porque eram do imperialismo. Então, foi um horror. A Revolução Cultural na China foi um horror. Mas não conseguiram. Não conseguiram eliminar a Bíblia da China. E a prova de que não conseguiram, é claro que tem perseguições até hoje, tem apenas as igrejas que são autorizadas pelo Estado, podem funcionar, mas tem muitas que funcionam debaixo do plano, secretamente, em casas e tal. Mas não funcionou de tal maneira que hoje a China é a maior produtora de Bíblias do mundo. Se você comprar uma Bíblia importada, de luxo, daquelas bonitas, e você procurar onde foi fabricada, a China. Foi feita na China. É a maior produtora e maior exportadora de Bíblias do mundo. Não é os Estados Unidos o maior produtor de Bíblias, é a China. Os Estados Unidos compram Bíblias da China. Então, Deus está por trás. Deus vai cuidar de tudo. E aqui, então, no versículo 11, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O Senhor de todas me livrou. Teve um irmão até que mandou para mim um artigo preocupado. Irmão, vamos começar a perseguir, vamos começar a tirar os versículos da Bíblia. Aí eu perguntei, já começaram a jogar cristãos aos leões? Não. Então, tudo bem. Então, ainda não chegou no ponto. Porque isso já fizeram também. Na hora que começar a queimar cristãos na estaca, isso aí já fizeram. E quem queimava os cristãos na estaca? Quem eram? Os próprios cristãos. Isso durante a Idade Média, durante a perseguição que a Igreja Católica fez, quando queimava os cristãos que não se submetiam a Roma, eram queimados. E eu visitei uma cidadezinha, Piemontesa. Não sei o que, Piemontesa. É uma cidadezinha no interior, no sul da Itália. Ela fica no topo de uma montanha, toda cercada de muralhas em volta. Uma cidade medieval. Aquelas ruazinhas estreitas, aquelas casinhas, todas amontoadas e tal. E tem um lugar lá no meio dessa cidadezinha que tem uma rocha, uma laje de pedra, que ela era no chão. Mas eles colocaram ela em pé agora e transformaram num monumento. É uma laje grande, redonda, assim, né? Transformar num monumento. Porque você olha a laje, ela está toda lascada com cortes. Toda marcada de cortes. O que é aquilo? Essa cidadezinha, a população dela, se revoltou contra o Papa. Porque eles não aceitavam as doutrinas da Igreja Católica. Aí, depois, o Papa mandou os exércitos lá, o exército do Vaticano, né? Mandou soldados lá, eles cercaram a cidade, fizeram um cerco de muito tempo contra a cidade. E aí, conseguiram entrar na cidade, enfileiraram homens, mulheres e crianças, quase 3 mil pessoas, e foram decapitando todos eles. O machado deitava no chão, descia o machado, pá, cortava o pescoço, punha outro no chão, pá. Essa pedra ficou toda marcada com os que morreram decapitados. E quem fazia isso? Cristãos. Cristãos decapitando cristãos. Cristãos nominais, né? Nominais. Decapitando cristãos. Então, o que nós estamos vendo aqui, nesse capítulo de 2 Timóteo 3, 3, Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, ele fala lá das perseguições que ele sofreu, ele fala assim, perseguições de falsos irmãos. Porque a perseguição já estava começando dentro da cristandade, dentro do círculo de pessoas que professavam ser cristãs. Isso, durante o século seguinte, só piorou. Então, ele fala aqui, perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Ilísta, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. E também, todos os que piamente, ou piedosamente, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, não espere uma vida mansa, uma vida sossegada, se você é um cristão fiel a Cristo. Não espere. Mas não seja você também aquele que sai por aí, batendo com a Bíblia na cabeça das pessoas, ofendendo as pessoas, aí a pessoa revida, fala assim, ah, está vendo? Quem quer viver a vida piedosamente, será perseguido. Eu estou sendo perseguido porque eu vivo uma vida piedosa. nada, cara. Você está sendo perseguido porque você é um bruto. Você é um cara sem educação, que está ofendendo pessoas e batendo com a Bíblia na cabeça delas. Não é esse o tipo de conduta de um cristão, que busca testemunhar nesse mundo para salvar as pessoas, não para condenar as pessoas. Às vezes eu vejo em praças, pregador de praça, tem alguns que pregam muito bem, que levam o Evangelho, tem outros que são obrigados pela denominação a pregar. Um dia eu fui passando na praça aqui na minha cidade, tem um fanhoso, estavam os pastores, tudo eterno em volta assim, e um fanhoso com a Bíblia na mão, ninguém entendia nada do que ele estava dizendo, então todo mundo rindo, as pessoas, o povo em volta, dando risada, porque algumas igrejas obrigam todos os membros a pregar na praça. até o fanhoso, coitado, não era para fazer isso com ele. Deu outra tarefa para ele fazer, não era, porque realmente ninguém estava entendendo coisa nenhuma do que ele estava falando. E às vezes você vê alguns que pregam muito bem, eu costumava, quando eu trabalhei em São Paulo, nos anos 80, eu trabalhei no centro de São Paulo, ali na ladeira General Carneiro, acho que chamava, e depois eu trabalhei no Largo do Aroche, quando eu trabalhava num banco, na área administrativa do banco. E eu me lembro que eu ia almoçar ali na região que tinha o Mapping, loja do Mapping, em frente ao Teatro Municipal, e numa daquelas travessas ali tinha um irmão em Cristo que ele tinha sido ele tinha sido taxista e numa das viagens ele ganhou uma Bíblia de um testemunho de Jeová. E a Bíblia da testemunho de Jeová é sabidamente adulterada, que ela substitui onde fala assim que Jesus é Deus, eles põem assim Jesus é um Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Eles põem um na frente porque eles não admitem que Jesus seja o mesmo Jeová do Antigo Testamento. mas esse irmão ele ganhou essa Bíblia desse testemunho de Jeová e ele contou pra mim que na hora do almoço do descanso dele de taxista ele encostava numa sombra e lia a Bíblia e assim ele se converteu. Foi assim que ele se converteu. Ele se converteu e aí ele se tornou um pregador do Evangelho mas eu gostava de parar pra escutar ele pregar porque ele pregava com tanto amor com tanto amor com tanta sabedoria que era uma coisa assim muita gente parava em volta ele estava inclusive sendo processado pelo presidente de uma multinacional que ficava num dos prédios próximo de onde ele pregava que escutava a pregação lá de cima da sala desse presidente e tacou um processo nele coitado mas o processo era no sentido de que ele usava equipamento de som sem autorização mas ele não usava equipamento de som ele tinha uma voz extremamente potente e quando ele falava ecoava em todos os prédios mesmo não tinha jeito não sei no que deu esse processo certamente não deu em nada porque ele não usava equipamento de som ele só pregava o Evangelho mas o Evangelho da graça e era gostoso gostoso de escutar mas às vezes você encontra uns assim de pregador de rua que o cara não está ele não está querendo salvar ninguém ele cospe fogo ele só fala de maldição só fala de inferno só fala você vai morrer você vai para o inferno não dá nenhuma solução ele quer condenar as pessoas ele se acha Deus condenando as pessoas então tem de tudo nessa cristandade hoje é um circo virou um grande circo onde tem de tudo então não seja você aquele que é perseguido por tratar mal as pessoas por ser mal educado com as pessoas se a perseguição é por pregar o Evangelho genuíno por pregar Cristo genuinamente ora Cristo também foi perseguido então não se espante não se espante é a hora de começar como fala lá em Pedro a gente pode até dar um pulinho lá 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 amados não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar para vos provar como se coisa estranha vos acontecesse mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis se pelo nome de Cristo sois vituperados sois ofendidos bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o espírito da glória e de Deus quanto a eles é ele sim é Cristo sim blasfemado mas quanto a vós é glorificado pela maneira como vocês se comportam que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como que se entremetem negócios alheios olha aí como que se entremetem negócios alheios mas se padece como cristão não se envergonhe antes glorifique a Deus nesta parte porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus e se primeiro começa por nós qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus ou seja se os cristãos sofrem perseguições que fim terão aqueles que perseguem aqueles que realmente causam dano a esses cristãos e se o justo apenas se salva ou seja se salva de raspão onde aparecerá o ímpio e o pecador portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus encomende-lhe as suas almas como ao fiel criador fazendo o bem fazendo o bem então o cristão ele tem que ele tem que realmente viver de uma forma ter uma conduta exemplar nesse mundo porque haverá 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 sempre aqueles que irão persegui-los mas persegui-los por fazerem boas obras por fazerem coisas boas então tudo começa com a base doutrinária e é por isso que hoje nós vemos toda essa vergonha em que se transformou a cristandade porque você vai olhar não tem não tem cem gramas de doutrina o que eles chamam de doutrina não pode cortar o cabelo não pode usar joia não pode isso não pode aquilo isso não é doutrina doutrina é ensinamento ensinamento com base em Cristo ensinamento da bíblia mostrando quem é a pessoa de Cristo porque o cristianismo não é uma lista de pode e não pode que tem mais não pode do que pode na maioria das de algumas religiões principalmente as pentecostais é mais não pode do que pode então é uma coisa que é absurda é absurda isso não é o cristianismo bíblico o cristianismo bíblico exalta Cristo as pessoas tem que olhar para você e tem que enxergar Cristo em você na sua vida no seu modo de ser nas suas reações no seu modo do seu modo de conversar de falar com as pessoas tem que enxergar Cristo em você a luz nós somos a lua aqui nesse mundo o sol é Cristo e nós somos a lua que reflete a luz do sol a lua não tem luz própria a lua reflete a luz do sol nós devemos refletir a luz de Cristo aqui nesse mundo visite o canal respondidas no youtube também respondi ponto com ponto br e três minutos ponto net baixe os livros e o aplicativo tudo comentário taxi let knif p a luz a plus e a cura e o